Aqui do lado vocês estão vendo alguns saques que eu consegui fazer direto para minha conta bancária utilizando esse único aplicativo de jogo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Salve meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Mario Bruni. Aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra, trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a vir fazer parte da família, vem lucrar com a gente. É só você clicar no botão vermelho aqui abaixo para você fazer a sua inscrição. Então aproveita também e clica no sininho que tem do lado porque assim você recebe as notificações e todo dia a gente está trazendo conteúdo novo em primeira mão. Galerinha é isso mesmo, vim trazer para vocês um aplicativo de jogo que eu já utilizo há um bom tempo e ele vem pagando corretamente, paga através do Pix e eu já realizei vários saques de maneira 100% gratuita. É um aplicativo da Play Store, você não precisa fazer nenhum único investimento. Eu já consegui mais de mil reais com esse aplicativo, não precisa convidar para você ter esses resultados. Dá para ganhar somente na raça e eu vou te mostrar todos os detalhes aqui nesse vídeo de hoje. Peço que você deixe o seu comentário aqui abaixo também dizendo de qual cidade você está me assistindo porque eu vou estar lançando um Pix no valor de 20 reais para um dos comentários que colocarem aqui a cidade que está assistindo e também pegar o link do vídeo e compartilhar para pelo menos uma pessoa. Você pode ser ofelizado aqui desse vídeo, beleza? Agora sem mais delongas eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu celular e vou mostrar passo a passo como que você pode lucrar muito com esse aplicativo gratuito da Play Store. Baseado, é o seguinte, estou compartilhando com vocês aqui a tela do celular. Primeiro passo eu vou te ensinar como que você faz o download do aplicativo. Sei que para quem já é meu inscrito recorrente aqui isso pode parecer uma bobagem, porém sempre está chegando usuários novos aqui no canal, então é sempre importante a gente relembrar todos os links, eles ficam na descrição do vídeo. Estou com o vídeo meu aqui de aberto só para mostrar para você de exemplo. Você clica aqui onde tem esse mais e aí você já consegue abrir a descrição do vídeo, está bem abaixo aí do vídeo para vocês. E aí você clica aqui onde tem o mais novamente para você expandir essa descrição. Você vai identificar essa parte aqui, olha, recomendações do vídeo. Aqui vai ter, olha, aplicativo mostrado no vídeo. Quando você clicar, o que vai acontecer? Você não vai ser direcionado para fazer o download direto do aplicativo. O YouTube não gosta disso. Você vem aqui para a nossa página, para dentro do nosso blog, Renda Extra TV. Basta você descer a página até o final, até embaixo. Vão ter algumas propagandas aqui, porém não é para você clicar em nenhuma propaganda. É para você vir aqui, olha, vai ter um botão assim bem grande, ou então um link mesmo para você baixar. Faça o download do aplicativo aqui. E é só você executar esse processo que não tem erro. Galera, esse aqui é o aplicativo que eu quero mostrar para vocês hoje. É um aplicativo muito top, é um aplicativo de jogo que eu já utilizo há mais de um ano. Ele vem pagando certinho, muito fácil de você conseguir sacar. E a grana cai no Pix. Geralmente o dinheiro já cai para você dentro de 24 horas. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês as minhas provas de pagamento. Porém eu vou mostrar para você que é um jogo muito simples. Você coleta esses pontinhos aqui, essas moedas. Isso daqui é o que você vai trocar por grana através do Pix. Para você ganhar esses pontos, obviamente o principal que você tem aqui é o jogo. É um joguinho meio como se fosse um Grand Cush. Aqueles joguinhos simples de plus, de tetris. Que você vai quebrando os bloquinhos aqui para montar combinações. E assim você vai passando de nível. Reparem que quanto mais você vai clicando, mais você vai passando aqui os bloquinhos. E aí você vai tendo mais chances de você passar de fase. Olha só que legal. Então eu vou passar esse nível aqui só para mostrar para vocês que é muito simples, muito fácil de fazer. Até uma criança de 4 anos, você aí que for mãe de família e tiver um filho, consegue colocar o seu filho para fazer isso daqui. Porque realmente é muito fácil, muito simples. E o melhor é que você ainda vai ganhar uma grana no final das contas. Olha só que interessante, né? Então eu vou terminar essa fase aqui só para mostrar para vocês que é bem facinho mesmo. Olha só. Vão sobrar alguns bloquinhos aqui, porém não tem problema. Você vai ver. E aí você vai passar para o próximo nível. Beleza. Peguei algumas moedas aqui. Se você quiser multiplicar, você clica aqui para você assistir uma propaganda, no caso. E aí você vai multiplicar por 5 vezes essa recompensa aqui de 63 pontos. Lembrando que as recompensas vão variando a todo momento. Aqui acima também, você vai ver que tem umas bolinhas que elas ficam flutuando que você pode coletar algumas recompensas. E aí lembrando mais uma vez, cada vez que você quiser multiplicar essas recompensas, você vai assistir anúncios. Você tem que assistir os anúncios porque isso vai multiplicar muito as suas recompensas. Se você ficar só pegando assim, você se livra dos anúncios, porém você vai ganhar muito menos. E aí vai demorar muito para você conseguir sacar. Então isso aí é uma parada que vai ficar ao seu critério. Outras maneiras de você coletar pontos, aqui nesse caderninho, aqui você vai ter o centro de tarefas. Nessa parte aqui, é bem interessante também porque aqui você tem o seu check-in diário. Todos os dias você vem aqui e coleta uma recompensa. Inclusive, se você pegar essa recompensa todos os dias aqui no 30º dia, vai ter um dia que você vai conseguir uma recompensa especial. Ou seja, muito maior do que todas as outras. Por isso que é importante você fazer o seu check-in consecutivo todos os dias dentro do app. Então se você utilizar esse aplicativo aqui por 30 dias, é impossível você não ganhar dinheiro, cara. Não tem desculpa. E eu garanto para você que você não vai demorar um mês para você conseguir sacar. Porque tem várias outras tarefas também que você pode estar realizando. Olha só, prêmios. Aqui inscreva-se para o julgamento. Clique nos anúncios para você obter mais moeda. Assista vídeos. Jogue raspadinha. Complete sorteio. Olha só, por exemplo, essa raspadinha aqui é bem legal também. Se você clicar aqui, olha, você vai ter uma raspadinha aqui que você pode fazer até 20 vezes por dia para você coletar recompensas. Olha só que legal. Vai carregar aqui uma recompensa. 40 pontinhos. Como eu falei para você, quer multiplicar, assiste um anúncio em vídeo. Não estou assistindo os anúncios para a gente não perder muito tempo aqui. Aqui, olha, completar sorteio, mesma coisa. Você vai ter aqui uma roletinha que você pode girar. E aí tem moedas dentro da roleta. Tem várias oportunidades também que você pode estar ganhando aqui. Beleza, eu ganhei uma recompensa. Deixa eu carregar aqui para a gente ver. No caso aqui vai aparecer um anúncio para a gente. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente não perder muito tempo. Então beleza, eu ganhei 100 pontinhos aqui no caso. Deixa eu fechar aqui. Nem apareceu novamente um anúncio para mim. E olha só, galera. Tem também uma oportunidade muito top que é você convidar os seus amigos. Aqui, se você clicar, você vai ser direcionado para onde você tem um link e um código de convite onde você pode estar ganhando até 80 mil pontos para você convidar um amigo seu. Obviamente que os seus amigos também precisam fazer alguns critérios aqui dentro do aplicativo, jogar todos os dias. Só que assim, você não precisa convidar ninguém para você conseguir sacar. Dá para você conseguir somente com o jogo e somente com essas tarefinhas aqui. Só que se você quiser acelerar os seus ganhos, obviamente, convidar amigos é uma boa opção também. E aí, galera, para você sacar o dinheiro bem fácil também, você vai vir aqui, olha, em sacar. E aqui você vai reparar que eu estou com cerca de R$32,27 para sacar. Aqui você tem valores que você pode sacar via PagBank, que são esses valores de centavos aqui, de R$20. E tem esse valor de R$1. Ou seja, se você quiser uma solicitação mais rápida, se você quiser um pagamento rápido, por exemplo, a cada R$1 você fazer o seu saque, você pode criar uma conta no PagBank, caso você não tenha. Se você não tem a conta PagBank e quer fazer esses saques aqui no valor de R$0,20, R$1, você pode acessar o link que está aqui na descrição, o PagBank é um parceiro aqui do canal, uma conta que rende 100% do CDI extremamente confiável, todo vídeo eu falo isso, porém, é uma conta muito boa. Tem o link aqui na descrição caso você queira abrir conta. Não quer fazer pelo PagBank? Beleza. O principal realmente é por aqui, olha, pelo Pix. Todos os saques que eu realizei aqui foram via Pix. Então, assim, realizei vários saques também através do Pix, você pode sacar a partir de R$40. Depois que atualizou esse aplicativo aqui antes, você conseguia sacar a partir de R$20. Agora é a partir de R$40. Então, demora um pouquinho mais, porém, dá para você sacar todo mês tranquilamente, R$40, R$80, R$140, até R$200. Então, assim, se você se dedicar, você consegue, sim, fazer uma boa grana. Clicando aqui acima, nesse pontinho aqui que tem em cima, você vai ver aqui, olha, em despesas, vou mostrar para vocês o histórico do quanto foi que eu já saquei dentro desse aplicativo. Então, olha só que interessante. Já fiz saque aqui, olha, no valor de R$40, no valor de R$80, de R$40, R$140. E repare, esses últimos aqui, olha, foi em 2023. Então, praticamente todo mês eu realizo um saque. Obviamente, eu não me dedico o quanto eu poderia dentro desse aplicativo aqui, até porque eu tenho que testar vários aplicativos para estar trazendo aqui no canal. O nosso trabalho principal aqui é trazer para vocês. Então, dá para você ganhar aí pelo menos esse saque mínimo de R$40 aí, pelo menos a cada semana. Se você se dedicar direitinho, dá sim para você fazer uma renda extra. Obviamente, você não vai ficar rico, não vai ficar milionário, nem nada do tipo. Só que dá para você faturar legal. Isso aqui foram todos os saques que eu já realizei dentro do aplicativo. Se a gente somar tudo aqui, já foram mais de R$1.000, tranquilamente, apenas com um único aplicativo, que é esse aplicativo de jogo aqui que eu estou mostrando para vocês, da Play Store, gratuito. Está na descrição aqui o link para você fazer o download. é só você executar do jeitinho que eu mostrei lá no começo, que não tem erro. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Mais uma vez, lembrando que todas as nossas recomendações estão aqui abaixo do vídeo, na descrição. Também vai ter todas as minhas redes sociais. É importante que você me siga em todas elas. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.